Amigos e amigas, você que acessa o canal no Youtube, Paulo Roberto Maciel, blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com, barra paulomaciel da rádio Instagram, paulomaciel6, barra. Vamos homenagear as mães? É, música do Carlos Imperial, Mamãe Passou o Açúcar em Mim. Você já ouviu essa música? Vamos lá? Mamãe Passou o Açúcar em Mim. Eu sei que tenho muitas garotas, todas gamadinhas por mim, e todo dia é uma agonia, não posso mas andar na rua é o fim, e era neném, não tinha talco, mamãe Passou o Açúcar em Mim. Sei de muito broto, que anda louco, pra dar uma bitoca em mim, e na verdade, na minha idade, eu nunca vi ter tanto broto assim, eu era neném, não tinha talco, mamãe Passou o Açúcar em Mim. Eu sei que tenho muitas garotas, todas gamadinhas, todas gamadinhas por mim, e todo dia é uma agonia, não posso mais andar na rua, é o fim, eu era neném, não tinha talco, mamãe Passou o Açúcar em Mim. Sei de muito broto, anda louco, pra dar uma bitoca em mim, e na verdade, na minha idade, eu nunca vi ter tanto broto assim, eu era neném, não tinha talco, mamãe Passou o Açúcar em Mim. Legal, a música simples, Carlos Imperial. Mamãe Passou o Açúcar em Mim, parabéns pelo Dia das Mamães, neste domingo, 8 de maio de 2022. Mamãe Passou o Açúcar em Mim. A música simples, mamãe Passou o Açúcar em Mim.